A bandeira da NMV e Cruz que vai abrir Tem um rebolo de Araújo, mineira de Fernando Alves A boa, boa, linda, sensacional Boa, boa, espetacular Rapaz, é a montada que ele precisava, hein E o polonês voou, e a maneira que ele conduz o corpo Se você tiver na arquibancada do camurote Joga o corpo em cima da perna esquerda Que você vai ver por que ele fez isso, ó Tá vendo como é que ele vai lá, ó Tá vendo, ele dá o braço e leva o corpo Pra calçar aquela perna que ele encaixa no todo E montada que ele fez Não é à toa que o locutor empolgou e empurrou A nota vem chegando, aguardando os números E aí o joelho, ó E aí o penho, ó E aí o joelho, olha o joelho e volta Olha só como ele vai Vai parar no boi Sensacional, puro da rir Com vontade, você viu bem, ó Esse menino tá voando o toa Olha a espora, tem umas botas durante ele escapando Tá vendo, escapou a bota E aí o joelho, ó O Debrail bem narrou O joelho que salvou ele naquele pula E depois os outros pulam Olha como é que ele procura paleta com o joelho Pra chutar aquela paleta pra perna de dentro E brigar com aquele toa Que montada esse moleque fez, hein Eu posso falar moleque que eu sou 100 anos mais velho que ele Se eu for dele Vamos ver a nota dele Tá vivo na competição com dois touros Esse menino é problema, hein Tá aí, ó 87.50 Ele vai para a quinta colocação Eu envio a Jani Mal desejando o André de Mogi Apulho A boa porteira, manda pra fora Delaciva Sonda de Santa Vitória É o mineiro comedor de queijo Vida Barbarina Sensacional É o rapor, olha o rapor na Paraná Nossa, o trem tá bonito, hein Tá uma atrás da outra E muito joelho, ó Muito ABS, ó Muito freio Porque o joelho é o freio do goiadeiro, ó E esse joelho flexionado Mais pra cima Que eu tenho na ponta da paleta É significado e garantido E posicionamento É o que ele fez, ó Ele vinha com 83 pontos E 25 Olha só, numa montaria adianta Ele tava na oitava colocação Com essa nota, 88 pontos Ele assume a liderança do goiadeiro Atenção total do portereiro ali Leixir Se tornou a mão, autorizou o Soferani É o campeão da virada, Leixir Fazer o barro lá É show de roseta Opulida 2.022 O apito Soca Pua Fores A voz E o Mauro Black Inteligente, ó Tá vendo, ele solta o sedem, ó Tá vendo que o touro cai arranco, ó E ele só dá um toquinho no sedem Porque ele sabe que o touro precisa levantar, ó E confiou E o touro entra na mão dele Agora, meus amigos Esse paraense aí Vai tomar uma dianteira muito grande, ó Que foi uma montaria sorda Uma montaria muito boa Na mão dele Ele perfeito nos movimentos, ó Num touro que tem respeito 88.50 É o líder do rodeio isolado, hein É o homem É, ele vibrou muito, ó Porque o Salva Vida fez o trabalho dele Não dá nem tempo dele vibrar Na contramão, gente Cês tão vendo, ó Como é que ele leva aquele braço Na perna certa, ó Na perna direita Essa é de dentro, ó A de fora ele tá exporeando Porque é de dentro que tá sofrendo De dentro que tá fazendo todo o serviço, ó E ó o joelho dele posicionado Na perna de dentro da paleta Por isso que ele consegue exporear Ele desce e ele não tá vendo, ó E ó o Salva Vida Entra e fala Peraí, deixa eu entrar aqui Que ele precisa vibrar E ó como é que ele vibra Ganhei, ó Vamos ver a nota 89.25 é o novo líder do rodeio Nós somos ACR E ó o novo líder do rodeio E ó o novo líder do rodeio Que ele possa conduzberg